Tá aqui com a gente o doutor Rogério Braga, andalaft, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Você perdoa, doutor? Eu sou fácil de perdoar. Eu acho que quando você não perdoa, realmente você tá sempre trabalhando com muita adrenalina. Realmente, uma das entrevistadas falou realmente que não perdoar é o câncer da alma. Eu acho que é. Aliás, falando em câncer, eu estava lendo uma matéria também relacionada ao coração, e aí no final dizia assim, vocês já perceberam que ninguém tem câncer no coração? O coração não dá câncer. Coisa que você nunca, porque o câncer dá no fígado, no intestino, sei lá, né? Existem alguns tumores cardíacos, mas eles têm sim. Mas eles são raros, graças a Deus, são raros. Então, câncer no coração é uma coisa rara. Mas ninguém fala, doutor. Geralmente são nódulos, são chamados radomiomas ou rapidomiosarcomas, que podem se inserir na musculatura. Mas dão muito mais problemas mecânicos do que problemas de metástase, de se espalhar pelo corpo, como os outros tipos de câncer, como o do fígado, por exemplo. Já já o doutor Rogério responde pra gente, por que que perdoar faz bem para o coração? Doutor Ricardo, diga lá. Rogério. Você acredita sim que o perdão faz com que tenhamos menos problemas cardíacos? E por que? Eu acho que o grande diferencial, na verdade, existem uma série de situações que levam a problemas cardíacos, e dentre os mais temidos, o infarto do miocárdio, né? O estresse é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores associado a outros fatores, que são, por exemplo, tabagismo, obesidade, diabetes. E a gente sabe que o estresse, a adrenalina... A raiva. Porque raiva dá adrenalina. E as pessoas acabam descontando, se alimentando mais, aumentam de peso, que aumenta o diabetes. E aí isso vai ao longo do tempo, inflamando os vasos que levam o sangue pro coração. E isso aí faz com que a pessoa tenha a doença coronariana, que é a principal causa de morte súbita cardíaca, que é aproximadamente 30% dos casos de morte. É muita gente, é muita gente. Mata mesmo. Fabi, boa tarde. Tem pergunta aí. Aliás, você perdoa? Eu perdoo. É, tem facilidade. Eu aprendi a perdoar. É, é bom, né? Acho que com a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que realmente vale a pena na vida. E é saudável mesmo. Aí tem a pergunta da Manuela, que é o seguinte. Ela pergunta o seguinte, por que que os jovens, quando tem problema no coração, é tão mais grave? Existem dois tipos de problemas, né? Se a gente for pensar nas doenças cardiovasculares, que levam a infarto, por exemplo, os jovens têm muita associação com o uso de drogas ilícitas, por exemplo, e isso levando a risco de infartar. Agora, os problemas cardíacos em jovens estão em outro grupo, às vezes. São nas doenças que são congenitamente determinadas, quer dizer, nascem com a pessoa, ou são problemas elétricos que acabam levando a um risco maior de morte súbita, né? Então, os problemas dos jovens, daquela criança, do adolescente, do adulto jovem, estão muito relacionados à carga genética. E não tanto aos fatores ambientais que levaram a esse... A verdade é que a gente precisa tomar mais ciência sobre os problemas que eu posso ter no coração. Diga lá, Fabi, que tem mais perguntas aí do público, né? Pergunta do infarto. É verdade que no inverno aumenta o risco do infarto? Existe uma relação com fatores climáticos e temperatura e até horário do dia. No inverno, você tem as temperaturas mais fios, fica mais fácil para você ter os chamados espasmos da artéria. A artéria, numa situação de temperatura mais baixa, ela pode fechar abruptamente, diminuir o fluxo de sangue para o coração. E os horários também. O período da manhã, lá no Dante Pazanés, a gente fez um levantamento. No período da manhã, a gente tem uma quantidade de infartos. E mais no final da tarde, que são os picos de adrenalina. Isso é real, então? Isso é real. De que caminhar... Tem gente que fala assim, não, não vou caminhar de manhã porque eu estou com medo de morrer. Porque a maioria, o infarto dá de manhã. Não, mas eu acho que... Não é isso? Não é isso. Existe uma tendência maior de estresse adrenérgico no período da manhã e no final da tarde. Mas atividade física, seja feita com orientação médica, reguladinha, qualquer horário do dia é bom. É muito bom. Sempre é muito bom. Caminhar, pelo menos, que seja em volta de casa, né? A gente tem observado, doutor Rogério, um número muito grande de jovens, 25, 30, 35 anos, morrendo do coração. É a nossa alimentação que está errada? Eu acho que existem dois fatores. A vida tem ficado cada vez mais agitada. Os jovens têm voltado a fumar. Esse é um outro fator. E mais... A obesidade está cada vez mais frequente até entre os jovens. Então, aumenta a obesidade, obviamente aumenta a diabetes. Depois aumenta o colesterol, fica mais alto, que são fatores de risco. Fazem menos atividade física, cada vez mais ficam nas redes sociais ou nos jogos eletrônicos. Então, é uma mudança de padrão. Mas tem ficado cada vez mais precoce a doença coronária. Fabi, vamos a mais uma pergunta aqui para o nosso doutor Rogério, nosso cardiologista? Vamos. É uma pergunta que vem de Fortaleza. Ela pergunta o seguinte. É comum sentir um aperto no coração? Quando que é preocupante? Essa dor em aperto, quando ela está relacionada, por exemplo, é uma dor de forte intensidade, quando ela irradia para o braço, ela é preocupante. Quando ela acontece relacionada à atividade física, por exemplo, caminha, tem dor no peito, ou numa situação de estresse, tem dor no peito. Então, na dúvida, se aquela dor de sangue em aperto, que irradia e tal, procure o hospital mais próximo, porque isso pode já ser o primeiro sintoma, o primeiro sinal de um infarto, uma doença coronária. Dá falta de ar? Dá. Falta de ar? O que acontece é que o músculo, quando o sangue que vai para irrigar esse músculo, para nutrir esse músculo, falta o músculo vai batendo mais fraco, ou faz alguma arritmia, e aí isso acumula o sangue no pulmão. Dá uma falta, pode dar falta de ar. E quando a gente se assusta, assim, o coração dispara? A gente pode morrer? Acho que não, viu? Não. Acho que não é bom, hein? Acho que não. Se o coração estiver bom, não, né? Não, assim, é natural, no momento de estresse, a frequência do coração subir. Existem, só que ela sobe e depois ela baixa devagar. Quando ela sobe e se mantém alta, isso é um sinal de uma arritmia cardíaca. Então, o estresse é um gatilho para as arritmias cardíacas. Então, se você sentiu o coração descompassado, se você sentiu o coração com uma frequência acima do normal, 180, 200, 400 por minuto, é sinal que você precisa ir até o médico para poder tratar isso aí. Precisamos cuidar mais do coração. Agora tem umas tristezas também que apertam o peito, né, Fabinho? É. Aquela tristeza, assim, que dá um aperto físico. É muito louco. Beijo, minha linda, até amanhã. Beijo, até amanhã, tchau, tchau. Doutor Rogério Braga Andalaf, nosso cardiologista hoje. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Dá beijo na mãe, que foi o nome dela? A minha sogra, Dona Geiza. Dona sogra, Geiza. Geiza. É, ela disse que é fã. Beijo, Dona Geiza. Super obrigada aí pelo carinho, tá bom?